Nova democracia, traça alegria Mais Portugal por cada um Mais Portugal por todos nós Como a Andorinha boa Livre no vento, como o pensamento, como o som Livre de voar, soltar a voz Somos um partido que assume conforto de aliviar as suas posições Não descuramos a luta E viemos aqui hoje fazer um apelo aos verdadeiros maritimistas Para não se deixarem utilizar E não se deixarem utilizar por quê? Porque durante estes anos todos O maritimista tem tido maus resultados E tem tido maus resultados apesar de ter recebido milhões de milhares de público E o que é que acontece? Esta direção liderada pelo São Carlos Pereira E pelo Sr. Luís Miguel de Sousa Tem sido uma tragédia E a única forma que eles tiveram, o último escape que eles tiveram Para sair deste limbrólia, deste fracasso desportivo É inventar um campo de futebol Para justificar, utilizar um fervor maritimista Para justificar os seus negócios imobiliários Porque a gente quer um maritimo Um clube desportivo forte Mas não uma empresa de construção civil Nem de negócios imobiliários O Sr. Jaime Ramos, como a gente sabe O Sr. Jaime Ramos, cumpriu isto e estivemos à volta Os verdadeiros maritimistas têm que saber Que não podem ser utilizados Nem manipulados Para os fracassos desta direção Que só têm acumulado derrotas Sob derrotas Apesar de receber milhares e milhares de euros E é desta forma frontal Que temos aqui hoje Destruído alguns conflitos Para os verdadeiros maritimistas E dar força ao marido O Sr. Jaime Ramos, cumprir O Sr. Jaime Ramos, cumprir Traz alegria Mais Portugal Por cada um Mais Portugal Por todos nós Como Andorinha voa Livre no vento Como o pensamento Como o som Livre de voar Soltar a voz Participar e ser feliz e ser igual E ter mais pão, mais sol, mais sol E vida nova e ser mais nossa e feliz